Senhor presidente, colegas, hoje alguns vereadores falaram sobre a questão do encontro ontem do presidente Lula com o presidente da Venezuela. Eu não vou entrar no mérito do teor das falas de ambos, mas nós temos que entender a geopolítica que se desmembra a partir do encontro desse. O que a gente não tem que fazer é se meter na política dos demais países. Eu acho que cada um tem seus interesses, cada um tem sua história, cada um tem o seu desfecho. Agora, por um período curto, ainda bem, que foi curto, o Brasil não se comunicava com um país de fronteira que era a Venezuela, um país que tem mais de 2 mil quilômetros de divisa com a Amazônia, um território que é cobiçado por diversos países do mundo, principalmente aqueles que gostam de explorar os nossos recursos naturais. E uma relação política republicana, ela é importante num cenário atual, porque nós precisamos recuperar a economia do nosso Brasil, nós precisamos recuperar o protagonismo do Brasil. E não é, desculpa a expressão, comunidade, vereadores, mas dando um chute na bunda dos países, dos presidentes, dizendo, não, a gente não quer investimento dos países de vocês aqui. A gente não quer fazer acordos com os países. Como assim? O que a gente pode ganhar de trazer empresas para o Brasil, recursos naturais de outros países, a relação, o protagonismo do Brasil na América Latina? Então, uma coisa é a história de países que não é por causa de um presidente de outro, argentino, uruguai, Chile, o histórico de cada país vem de décadas, de séculos. Agora, o que nós não podemos é negar investimentos e querer marginalizar uma política externa que traz investimentos. E aí o senso comum esvazia um debate importante para a gente retomar a geração do emprego, renda, o PIB do nosso Brasil. Sua parte, vereador Zanquim. Obrigado, vereador Rafael. Só um detalhe, eu concordo 100% com a sua fala, mas um bilhão de reais do BNDES, que foi para a Venezuela, não pode ser negociado nessa visita aí, certo? O dinheiro do BNDES, eu já expliquei de onde vem, o esforço que vem dos trabalhadores, do PIS, PASEP, FGTS, que vai para o FAT, Fundo Amparo Trabalhador, que vai para o BNDES, que foi para a Venezuela e não voltou, certo? E outros países que deram um charuto e cachimbo de garantia. Então, tudo bem, concordo, é perfeita a sua fala. Mas, o senhor Maduro, que não vem aqui pedir perdão dessa dívida de um bilhão de reais, tem que pagar. Perfeito. Obrigado por ter lembrado o assunto. Obrigado, vereador. E concordo com o senhor plenamente. Então, nós estamos trabalhando em sinergia. É isso que tem que ser feito, reavaliar essa dívida, pagar a dívida. Mas a questão estratégica, geopolítica, nós não podemos negar e fechar os olhos. Não, a gente não quer conversar com o país. Como assim? Então, eu acho que a gente tem que pensar lá na frente, no nosso país, décadas para frente, a evolução do nosso país. E eu gostaria também que a política aqui na Câmara, da região e do país, falando em meio ambiente na Amazônia, que serve também de exemplo nessas relações geopolíticas, que falassem sobre a questão, o que querem fazer os grandes ruralistas com o nosso Ministério do Meio Ambiente. Querem destruir. Tem agora uma medida provisória que está expirando no dia 1º e querem tirar os poderes do Ministério do Meio Ambiente. E isso é preocupante, porque vai acabar com a questão de saneamento do país, com a questão das águas, com a questão da Mata Atlântica, que nós fizemos agora, semana passada, foi o dia dessa importante reserva florestal que nós temos no nosso país, que cobre a maior parte dos estados do Brasil. Então, isso não está sendo discutido. E o que eles querem, colega vereadora Gladys? Um deputado lá, um senador do MDB, está querendo ter o poder de barganha, o toma lá da cá. O que eles querem? Negociar cargos, emendas parlamentares em troca do nosso meio ambiente e desidratar o Ministério do Meio Ambiente. Nós não podemos admitir isso. O Centrão, mais uma vez, negociando e querendo colocar em xeque uma política ambiental constituída por várias, que inclusive elegeu o presidente. Então, eu quero desejar força à deputada, ministra, Marina Silva, resista e que a gente não perca os poderes que foram conquistados com muita luta do Ministério do Meio Ambiente em troca do velho toma lá da cá da política do Centrão. Obrigado, presidente. Obrigado. Encerrado o pequeno expediente, agradecendo a proteção.